Hoje, pessoas ao redor do mundo observam o Dia da Terra. Espere-se que os líderes de mais de 100 países, inclusive dos Estados Unidos, que estão reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York, assinem o Acordo de Paris, um novo acordo global que busca combater os efeitos das mudanças climáticas. Devemos todos aproveitar esse momento decisivo para construir um futuro de energia limpa, resistente às mudanças de clima, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Feliz Dia da Terra!